Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Evelyn, para quem não me conhece, e hoje a gente vai ter mais uma receita aqui no canal. Mas antes, lembra, se inscreve aqui no canal para ativar o sininho das notificações, para você sempre ser avisado quando tiver um vídeo novo. Hoje a gente vai fazer um bolo de pão de ló. Então eu vou mostrar para vocês os ingredientes e aí a gente já vai para o passo a passo. Então o que a gente vai precisar? Açúcar refinado, amido de milho, farinha de trigo, fermento, óleo, leite, tem que estar aquecido esse leite, claras e gemas. Então pessoal, o primeiro passo é a gente bater as claras em neve. Vamos lá. Depois que você bateu bem, vai jogar metade do açúcar refinado, de pouquinho em pouquinho, tá? Então pessoal, depois que eu bati a clarinha em neve junto com a metade do açúcar, ele ficou assim, ó, parecendo um merengue. Aí a gente vai reservar esse daqui agora. E vamos bater as gemas junto com a outra metade do açúcar refinado. Então pessoal, eu bati a gema com açúcar, eu bati mais ou menos uns 5 minutos, aí ele ficou assim, ó. Aí agora eu vou colocar o óleo e vou pôr a metade do leite. Aí você reserva a outra metade. Aí agora bata mais. Depois que eu bati bem, a massa ficou assim, ó. Você bate bastante, eu bati mais ou menos uns 5 minutos. Quanto mais bater, melhor. Por quê? Aí a sua massa, ela fica mais fofinha, tá? Aí agora você vai reservar esse daqui. E eu vou peneirar as minhas farinhas, tá? Minha farinha, o meu amido e o meu fermento. Vou peneirar tudo primeiro. Então, eu peneirei as minhas farinhas e aí agora eu vou intercalando o leite junto com a farinha naquela massa que eu bati. Minha farinha, o meu amido e o meu amido. Depois que eu misturei bem, mexi delicadamente, a massa ficou assim, ó. Ficou bem bonita, bem homogênea, tá? Aí agora a gente vai pegar a clara em neve que a gente bateu e vai misturar delicadamente com uma espátula, colocando de pouquinho em pouquinho. E mexendo delicadamente. Depois que você mexeu bem com a clara em neve, a sua massa vai ficar assim, ó. Bem bonita. Olha que linda que a massa ficou. Aí aqui eu tenho uma forma. Coloquei papel manteiga, mas se você quiser enfarinhar com farinha e óleo, fica à vontade. Eu coloquei papel manteiga. Aí você vai pôr na sua massa aqui. Aí agora você vai pôr no forno em torno de 40 minutos a 180 graus pré-aquecido, tá bom? O seu forno. Uma dica, gente. Os seus ovos têm que ser fora da geladeira. Você não pode fazer essa massa com ele gelado, tá? E a farinha, ela tem que ser aquela farinha tipo 1. Não pode ser aquela farinha premium porque também não vai dar ponto, tá? Então agora a gente vai levar para o forno e depois eu volto para mostrar para vocês como é que ficou. Então, pessoal, a massa ficou no forno em torno de uma hora. Depende do seu forno, como eu disse. Olha como que ela ficou. Ela fica assim, bem bonita, sabe? Eu não vou desenformar ela agora porque eu estou finalizando um bolo. Então eu vou fazer mais uma receita e aí depois eu vou desenformar ela. Mas é isso, então. Se você gostou, curte aqui. Não se esquece de se inscrever aqui no canal para você sempre ser avisado quando tiver mais vídeos por aí, tá? Então um forte abraço, um grande beijo e até a próxima.